Música A sessão solene especial em homenagem aos participantes do projeto Politizar foi proposta pelo deputado Carlos Cabral do PDT, que homenageou com certificados de honra ao mérito cerca de 70 pessoas, entre estudantes deputados, estudantes assessores, estudantes jornalistas equipe organizadora e servidores da Lego que trabalharam no Politizar 2017 É muito comum você ver os pais, a família e os próprios estudantes se preocuparem em serem médicos advogados, veterinários, jornalistas e poucas vezes se vê da importância para uma profissão tão importante profissional, para uma atividade tão importante como é exercer um mandato eletivo, estar no parlamento nos legislativos estaduais, municipais, no poder executivo e aqui o projeto Politizar que a Assembleia, a Escola do Legislativo, a Universidade Federal fazem conjuntamente é um projeto significativamente importante para a gente produzir mais pessoas despertas para esse espaço, para a vida pública e preparar melhor essas pessoas o que aconteceu aqui foi extremamente válido e por isso a sessão de hoje para homenagear os estudantes, mas também os servidores da Assembleia que muito colaboraram para que esse projeto acontecesse O Politizar foi criado em 2013 por estudantes do curso de Ciências Sociais da UFG em parceria com a Assembleia Legislativa, mas é aberto também a estudantes de outras universidades O objetivo é aproximar a sociedade civil do processo legislativo para os alunos que participam, uma experiência única Foi uma experiência muito boa, que muito acrescenta no nosso aprendizado enquanto estudante para a gente que às vezes está a par da política, não sabe como é viver na pele ser um deputado, a gente aprende isso, a gente vivencia muito próximo da realidade apesar de serem papéis fictícios, eles fazem o possível para que a gente se aproxime da realidade Tudo que a gente pôde aproveitar desse projeto, tanto o network, que a gente fez esse contato entre nossos próprios amigos tanto também a prospecção da nossa vida política e você pensar o Brasil foi maravilhoso Eu acredito que o projeto tenha mudado completamente minha percepção sobre o Brasil e política no estado de Goiás Foi gratificante, foi muito bom estar com essa galera aí da Federal e eu tenho certeza que eu aprendi muito com eles, muito mesmo Eu sou o único aluno da Universidade, da outra faculdade que participou de fora Foi muito gratificante para mim mesmo, aprendi muito com eles A parceria para a realização do Politizar vem dando certo A Assembleia Legislativa por intermédio da Escola do Legislativo e a UFG já abriram as inscrições para o Politizar 2018 pela internet E esse ano tem novidades, estudantes de faculdades do interior vão poder participar Isso é muito importante, acho que é um reconhecimento da qualidade do projeto de extensão que nós coordenamos aqui E você está vendo aqui em casa cheia, os ex-deputados simulantes que estão aqui Tem uma lista de mais de 20 projetos de lei que eles aprovaram ano passado Então acho que isso representa a qualidade do projeto e mostra a vitalidade também Porque esse ano nós vamos fazer novamente no primeiro semestre e eu espero vida longa e vida eterna ao Politizar aqui na Assembleia As inscrições estão abertas, está pelo Facebook, tem que entrar, ver os requisitos necessários Fazer os projetos, apresentar os projetos e não poder perder a data Esse ano nós temos uma atrativa a mais, vamos pegar dois estudantes de Catalão, dois de Jatai e dois de Goiás Velho TV Assembleia, informação com credibilidade Vo blood edge, vai te dar, ver os aristocris´s